Qual foi a grande chance da sua vida? Você ainda se lembra quando foi que você recebeu uma oportunidade de ouro, só que acabou desperdiçando? Você recebeu uma outra chance? Uma segunda grande oportunidade? A maioria das pessoas nunca sequer recebeu uma grande chance na vida. E talvez seja exatamente por isso que os torcedores e apaixonados por futebol se sintam tão irritados quando algum jogador que recebe um grande talento e tem a chance que tão poucos têm de jogar em um grande clube no Brasil ou no mundo, siga desperdiçando suas chances mais e mais sem aproveitar nenhuma delas como deveria. Um dos jogadores que mais recebeu talento, sem dúvidas, foi justamente o Matheus Jesus, que embora tenha tido todas as chances possíveis, nunca conseguiu de fato se firmar no futebol de elite. Mas o que foi que aconteceu para o jogador não conseguir se firmar? Por onde ele anda e como é que tá o Matheus Jesus? Tranquilo que eu vou te contar, mas antes eu quero te pedir uma gentileza. Se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve aqui agora e ativa o sininho de notificações. Assim você faz duas coisas, você apoia o nosso trabalho e também recebe mais vídeos sobre futebol para você ficar ligado em tudo, beleza? Agora chega de conversa e vamos lá. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG. E na 1xBet você transforma tudo o que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos para o vídeo. De cria da gávea a jogador indesejado. 3 anos de Rio de Janeiro e uma coleção de problema extra-campo fizeram com que Matheus fosse persona non grata no Ninho do Urubu. E o garoto que veio de Salvador para realizar o sonho de ser ídolo do Flamengo de Romário? Bom, não foi bem assim. Como na história do Médico e o Monstro, aqui nós tínhamos um jogador e o Monstro. Um jogador com tudo nas mãos para ter sucesso. Uma carreira vitoriosa. Mas que tinha que enfrentar um adversário muito difícil de se bater. Ele mesmo. O Matheus teve que ir embora do Ninho do Urubu. Ele queria ainda realizar o seu sonho. Mas ali, ali ele não poderia mais. Como o povo diz, depois de uma queda, só nos resta se levantar e partir para a próxima. E o Matheus partiu rumo a Campinas. Desembarcou em Campinas, mais precisamente na base da Ponte Preta. E ainda era 2015. Um ano depois, ele já subiria para o profissional. As boas atuações pela Macaca mostravam que o jogador tinha dado a volta por cima. pressionaram a torcida e também a imprensa. Foi peça importante na vitória da Ponte Preta contra times grandes de São Paulo. Como, por exemplo, a vitória da Macaca sobre o Palmeiras. E pelo desempenho que o jogador passou a mostrar, então, pela Macaca, alguns até agradeciam. Mandavam obrigado, Flamengo, por ter mandado ele para cá. E também é importante dizer que ele passou a ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. E tudo começou a caminhar muito bem na carreira do Matheus. Era questão de tempo para uma boa proposta aparecer e coroar todo o bom futebol que ele estava apresentando. Mas não demorou muito para o Matheus mostrar o seu outro talento. O de arrumar confusões. O Matheus, o monstro, atacava novamente. A vida fora de campo começou a atrapalhar a vida do atleta. E ele era a figura fácil na agitada vida noturna de Campinas. Parecia que, mais uma vez, usando novamente a analogia de um médico e um monstro, o monstro ia vencer o jogador. E não era bem isso que ele sonhava quando começou a sua carreira lá na Bahia. Matheus Souja de Jesus, mais conhecido apenas como Matheus Jesus, nasceu em Salvador, na Bahia, em 10 de abril de 1997. O sonho de ser jogador de futebol já vinha desde criança. Por isso, aos 14 anos, foi para o Rio de Janeiro e foi aprovado na base do clube de maior torcida do Brasil, o Flamengo. Há alguns anos e muitas polêmicas depois, ele foi convidado a se retirar do Ninho do Urubu. Desprezissava ali uma primeira grande chance na sua carreira. Saiu do Flamengo pela porta dos fundos. Na Ponte Preta, parecia que tinha reencontrado o caminho para, enfim, vencer no futebol. Se tornou profissional, ganhou aumento de salário, vínculo estendido pelo clube de Campinas, estava tudo bem. Mas o Matheus se enrolou com a bola. E como parecia, ele sempre foi seu pior inimigo. Como as noitadas eram um dos seus habitats favoritos, não demorou para alguns torcedores da ponte filmarem ele bebendo todas. As imagens acabaram chegando na diretoria, que resolveu suspender o jogador. Mas, como dizem, tudo que está ruim pode ainda piorar. Ele acabou se machucando e tendo que passar por uma cirurgia. Depois de passar esse período, na volta o Matheus havia perdido espaço no elenco da macaca. A diretoria já procurava soluções para o jogador, pois continuar em Campinas não parecia ser das melhores opções. E quando surgiu uma proposta do futebol português, pois é, a macaca não pensou duas vezes e quis logo negociar o jogador para, como eu posso dizer, se livrar do problema. Com isso, em junho de 2017, ele foi jogar então no Estoril de Portugal. E lá o jogador assinou um contrato de cinco anos com o clube português. Porém, antes dele completar um mês de casa, o clube já decidiu emprestar o jogador para que ele adquirisse experiência. Depois de menos de um mês em Portugal, ele já era emprestado. Difícil de entender, né? Tinham outros clubes interessados, mas o Matheus acabou optando pelo Santos Futebol Clube e foi emprestado até dezembro de 2018. E depois de uma passagem relâmpago por Portugal, o Matheus chegou à Vila Belmiro prometendo deixar o passado e a má fama onde eles deviam ficar. No passado. É importante lembrar que nesse ponto da carreira, ele tinha apenas 20 anos. Chegava à Vila Belmiro para substituir o Thiago Maia, que vinha bem no peixe e foi negociado então com o futebol francês. Era jovem e tinha muito tempo para dar a volta por cima e tocar a sua carreira fazendo sucesso. Todo o extra campo acabou atrapalhando dentro de campo. Ele teve que ficar meses aprimorando o condicionamento físico e técnico. Embora a cabeça do jogador tivesse focada em fazer o seu melhor, o corpo, nesse momento, já não respondia como ele esperava. Acabou então jogando pouco na sua passagem pelo Santos. Ficou muito no banco de reservas e em 2018 começaria uma verdadeira romaria e Matheus se tornaria um verdadeiro andarilho da bola. Primeiro foi emprestado ao Gambosaka do Japão. No mesmo ano, iria jogar no Portimonense de Portugal. Logo no ano seguinte, foi para o Oeste de Portugal. Lá voltou a jogar bem. E chamou a atenção do Corinthians, que contratou ele por empréstimo até o final do ano com uma cláusula que possibilitava um contrato mais longo. Vale lembrar que ele foi contratado pelo Corinthians a pedido do treinador do Fábio Carilli, que era fã do Matheus Jesus. Mas o jogador não conseguiu entregar o que se esperava dele. Nem pela torcida e nem mesmo pelo seu fã, o Carilli. O jogador não conseguiu se firmar como titular e jogou apenas 12 partidas pelo Timão. No ano seguinte, foi emprestado ao Red Bull Bragantino. Em Bragança Paulista, o caldo começou a entornar novamente. A comissão técnica do time decidiu afastar o jogador. O não cumprimento dos horários, falta de empenho nos treinamentos e falta de cuidados com a parte física pesaram demais. Toda a situação irritou a comissão, que alertou várias vezes o jogador. E com isso, ele passou a treinar separado e não estar mais em convívio com o elenco. Não dava para entender o que estava acontecendo com o Matheus Jesus. Depois disso, ele foi jogar no Juventude. E por lá, ele só fez 17 partidas. E ele foi afastado com a justificativa da diretoria e falta de comprometimento. No mesmo ano, ele ainda assinou com o Náutico. E lá, ele teve boas atuações e agradou a diretoria e a torcida. Ao final do empréstimo, o Timbu tentou renovar o vínculo. Mas o empresário do Matheus deu prioridade em jogar o Paulistão no ano seguinte por achar ser uma vitrine melhor para o atleta. Ele voltou então para a Ponte Preta, o que poderia ser um renascimento, uma segunda chance no clube paulista e se tornou, na verdade, um martírio para o jogador. Porque, como eu disse, tudo que está ruim pode piorar. Durante uma partida do Campeonato Paulista, o Matheus Jesus foi selecionado para o exame antidoping. Sim, deu merda. Foi encontrada uma substância no jogador. Estanozolol. É um tipo de esteroide anabolizante. Uma substância proibida para um atleta de futebol. A pena foi pesada. Dez meses de suspensão. Caiu como uma bomba para Matheus. Ele sempre alegou não ter conhecimento que a substância que havia tomado era proibida e é compreensível. Apesar dos argumentos, não houve jeito. O Matheus teve que cumprir a suspensão. Depois de passada a punição, ele voltou aos campos. Jogou a Série A2 do Campeonato Paulista e ainda atuou pela macaca na Série B do Brasileirão quando recebeu uma proposta do Vevar em Nagasaki do Japão. Em agosto de 2023, acertou com o clube. Aos 26 anos, Matheus Jesus tenta novamente colocar a carreira de volta aos tribos. Mas já não é mais um menino. O tempo no futebol é muito diferente. É claro que ele ainda pode contribuir muito e dar a volta por cima. Mas um jogador com tanto talento que teve portas abertas em tantos clubes... Fica a pergunta. Qual Matheus vai vencer esse jogo? O jogador ou o monstro? O Matheus que sonhava em ser jogador de futebol lá em Salvador ou outro chamado de sem compromisso pelos clubes? Mas e você? Se lembra do Matheus Jesus? Você gosta dele? É um bom jogador? Eu não vou mentir, tá? Quando vi jogando na Ponte Preta queria no meu São Paulo. Infelizmente o jogador não conseguiu se firmar. Mas por que isso acontece? O que você acha que acontece com o Matheus Jesus? Ele vai conseguir dar a volta por cima? Comenta aqui. Eu quero saber a sua opinião. E outra coisa, hein? Não esquece do like no vídeo, beleza? Eu fico por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.